O carnaval está caindo em relação a outros tempos, como a década de 70, quando tinham até mesmo 14 escolas desfilando. Atualmente, 4 ou 5 participam. Isso se dá devido a problemas financeiros e até mesmo o perigo que tem na cidade nos dias atuais. Há quantos anos o senhor, como jornalista, acompanha o carnaval em Novo Hamburgo? Olha, eu comecei como criança, com 13, 14 anos, a olhar o carnaval de rua. Profissionalmente, desde os 22 anos de idade, quando comecei a trabalhar no meio de comunicação, em jornal e rádio. Então, eu te diria que são quase 50 anos assistindo o carnaval e 40 anos, 35 anos mais ou menos, acompanhando ele profissionalmente. E há 50 anos atrás, até agora, houve alguma mudança no carnaval? Eu acho que está caindo. O interior está caindo. Nós tínhamos aqui em Novo Hamburgo, na época da década de 70, desfiles de carnaval de 60, 70, com 14, 15 escolas de samba, vinha de Muro Velho, tinha canudos. Baile de carnaval, nós tínhamos, esse dia até fiz uma matéria no jornal, nós tínhamos 18 sociedades que faziam baile de carnaval. Hoje nós temos uma, a Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo. O estante não tem mais. Eu acho que o carnaval está diminuindo. Está diminuindo. A prova está que nós temos a protegida e a princesa Isabel, que não pode concorrer a prêmio, tão superior ela é às outras, e as outras conseguem não ter 300 figurantes. Há dois anos atrás, o desfile de Novo Hamburgo tinha que ter 400 figurantes. No ano passado, 300, e esse ano o número mínimo é 200. Daqui a pouco nós vamos ter um desfile de carnaval com 32 pessoas. E por que o senhor acha que houve essa mudança tão radical de lá para cá? O problema é financeiro. O carnaval e o futebol caminham lado a lado. O futebol é a mesma coisa. Não há mais público. Hoje em dia, com o evento da TV, naquele tempo você não assistia o carnaval do Rio de Janeiro na TV. Você assistia apenas o carnaval da sua cidade. Hoje em dia passa o carnaval do Rio, passa o carnaval do São Paulo, passa o carnaval da Bahia, e o pessoal, por insegurança, prefere ficar em casa. Eu sou um que nos últimos dois anos não fui mais. Questão de segurança. Ficar em casa é melhor, é mais cômodo. Você está sentado no sofá, você está tomando uma cervejinha, um refrigerante com a família, está assistindo a um carnaval, ao invés de ir para a rua onde você estaciona e corre o risco de não voltar para casa. Então vai diminuindo. Nós estamos hoje em dia desfilando, concorrendo em Novo Hamburgo, quatro escolas de samba e uma sociedade fazendo carnaval. Eu me lembro no tempo de criança, e se estão me alongando, desculpem, onde no bairro Primo Guerra tinha Flamengo e Oswaldo Cruz com baile de carnaval, tinha ginástica de Novo Hamburgo, tinha o Grêmio da Mocidade Bailante, tinha o Sempre Viva, tinha o Fraternal, tinha a Sociedade Lomba Grandense, tinha o São José e outros que eu nem estou lembrando agora tudo com baile de carnaval. Dois até de carnaval e dois infantil, hoje em dia você não tem mais. Então eu não consigo ver uma evolução no carnaval, sinceramente, o motivo são vários. Agora, nós não temos condições de debater ele em três, quatro minutos. Mas o senhor acha que seria interessante manter a tradição do carnaval? Pô, que perguntinha, hein? Eu acho que é boa pergunta, só que eu não tenho resposta. Tentar manter a Primo Moral, acho que não vai conseguir. Ao menos tentar manter com nossos 200 figurantes, que já foi 500, foi para 400, foi para 300, agora é 200. E eu temo que daqui a pouco vai ser menos de 100 obrigatórios. Agora, você assistiu um desfile com quatro escolas de samba, disputando quatro uma noite inteira. Nos anos anteriores, vinha desfilar aqui, escolas de Campo Bom, escolas de Sonopoldo, de Canoas, de Porto Alegre, os gondoleiros vinha aqui desfilar. Hoje em dia são quatro. Você vai se deslocar para ver Marujos, Portela, Cruzeiro e Protegins. Você vai se deslocar para ver quatro desfilas. A primeira escola que desfila é às 11 da noite, a segunda, às duas, a terceira, assim por diante. E nós vamos conseguir atingir uma inédita cena. Nós vamos ter desfile em abril. Quer dizer, no alto, já quase no inverno, quase a Páscoa bater, nós vamos ter um desfile em Lomba Grande. Aí também, pelo amor de Deus.